1 Vai E aí galera, aqui é o Gartner Trazendo mais um vídeo pra vocês Fala aí galera Tranquilo Aqui é o Rafa E sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje nós vamos Eu crachei E hoje eu vou tentar procurar o Rafa Que foi planejado, né É mesmo É, eu crachei Eu não tinha te falado Então eu vou tentar ir pra minha casa Antiga Nossa, eu buguei muito Galera, eu tô com esses itens aqui O que acontece? Eu achei um pouquinho de Iron, né Eu tinha Teve o último vídeo aí de Minecraft Sobrevivendo em 2 Eu morri com minha espada de Iron Morri com meus Iron Ah, tudinho, pá E aí eu Eu tinha fazido uma fornalha Eu tinha perdido o Ellen Ela tinha Iron E aí eu achei essa fornalha Eu peguei os Iron Fiz isso daqui Cheguei aqui na E achei que é a casa do Davi, né Galera Se você viu um pouquinho da série Deng Você sabe, né Dessa casa aqui Da série Survival Deng Que até que eu vi um pouquinho Eu vi dessa casa aqui Que a gente tinha feito, né, galera Aqui Acho que na Tia Aí, né Peguei carninha E Ah, caramba Esperar isso daqui assar Pronto Pegar esse carvão Ah, não esquece Que isso tá na minha casa Aham Não sei E Eu vou Eu vou trocar essa porta aqui, ó E É, né Porque esse porta aqui é meio feia Deixa eu tirar ela Ah, mano Não mato Eu mato, velho Só pra pegar a comidinha Ah Caramba Espera aí É, né Eu não peguei Porque vai que eu Tinha pegado Eu nem tinha visto Isso aqui pra fora Pra nada Eu esqueci, né De Na verdade Isso daí é um detalhe Muito bosta aqui Que eu queria fazer na casa Que seria só isso daí Ah Eu ia pegar essa cana aqui Também, ó E eu não vou plantar Dessa daqui Porque eu já plantei Num lugarzinho ali, né Isso daí tudo Vocês não viram, né Gravando Ficou um tempão jogando aqui Eu até esqueci Eu até esqueci De gravar Deixa eu ver Que bateria De já 7% Deixa eu dar um pulão Do parkour Aqui Pulão Bum E, galera Nos últimos vídeos Eu Tava meio quietinho Né Que eu não sabia O que que eu ia falar Mano Olha que árvore bugada Isso daqui, ó Pera aí Deixa eu matar essa aranha Que eu quero arrumar Trita Eita Caramba Parece que a gente tem uma espada De Knoque Brack, mano Cê é louco Essas árvores Meio bugada Olha só, Davi Essas árvores aqui, ó Uma bugada Uma em cima da outra Eu vou precisar De pouquinho madeira Acho que 3 Tá bom É, dá 3 Mas eu vou pegar 4 Mas eu vou pegar Árvore toda Meu Deus do céu Eu buguei aqui Eu tô aqui Só procurando Lá minha cara Cê não achou? Quer dizer Assuma Ah, tá Aham Mano, achou uma praia Aqui Aí eu vou comer Essa carne Só isso, né A minha espada Ela já tá Até gastada Aqui Me precaritando Não E, galera Eu vou Eu vou matar Aqui em mobs Mesmo Que não seja Preciso Eu vou pegar Nã aqui Essa lã talvez Eu usei aí Pra decorar Casinha Ai, caramba Nem acredito, mano Cê achou? Não, achei coisa meio boa Cê achou diamante? Não, é É pior Outro tempo Eu achei Vai no ferreiro, Davi Vai no ferreiro Se você achar Mais que Mais que Três diamantes Guarda um Pra mim Você vai Usar dois Pra fazer uma espada Deixar essa Dane Plantando É Tem um Forno E Tem um Negócio De lava Agora Os Vinhard É Namora Veio Agora Sabia A gente Consegue Fazer Fio Não Não tem Tem Um Mas Vinhard Que não Tem Ferreiro Né Veio Isso Daí É triste Deixa eu ver Pronto Nossa Uma vila Às vezes tem vila Que são melhores Que Um diamante Porque tem vila Que tem mais Que um diamante Um dia Meu amigo Ele tava jogando Minecraft Um dia Meu amigo Ele tava jogando Minecraft Pega tudo Mesmo que não Esteja pronto É muito ruim Pegar Ai Caraca Quanto tempo De gravação É Cinco Ah Cinco minutos Né Então É Eu ia fazer Uma porta Aqui na galera Eu posso fazer Isso Um lab Aqui 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 E vou fazer Aqui Um negócio Aqui de porta Porque fazer Uma vez Porta Dá três Porta Eu não sei Por que Que dá Três Né Velho É mesmo Imagina Isso na vida Imagina Na vida real Velho Se você Fizesse Uma porta E aparecesse Mais duas Meu Deus Que horas É velho Isso é Oito horas Ainda Meu Deus Dez e cinquenta Não Dez e cinquenta Da noite Não O que São oito horas Ah É da vida real Aham Não Lógico que não Rafael São sim Oito horas Olha não É tá errado aí São que horas É Dez Dez e cinquenta Não Vendo centavos Dez e cinquenta Vou tirar Vou tirar aqui No Minecraft Sem querer Mano Eu perdi Da minha casa Perdi Onde que você tá Caramba Vou ter que mudar Esse negócio De horas Aqui Meu Deus Pra que Eu vou ter que mudar As horas Pra que Pra que sim Pra eu saber As horas Meu Deus Pra eu saber As horas Não vai ficar Oito e quarenta e oito Achei outra vila Vamos ver se tem ferreiro Cadê Cadê Onde que muda Isso daqui Ai Achei outra Alarme Relógico Achei outra pirâmide Ah Tem ferreiro Hoje é dia seis Né Spawnou agora Essa vila Hoje é dia Hoje é dia seis Esse daí é o ferreiro Hoje é dia seis Hoje é que dia Vem Em dois zeros Eu vou te dar Um Não Eu vou te dar Tudo Todo Vê Vê aí No seu tabu Que dia Que dia Que é Não dá pra ver Só tem as horas Não Se você subir tudo Dá pra ver sim Cadê Onde Fica esquecido Sexta dia seis De novembro Tá certo Já Sexta dia Sexta dia seis De novembro Pronto Agora eu vou pra minha casa Que tá aqui atrás São que horas é Vendo seu relógio Dez Cinquanta e três Se você botar agora Vai mudar só Vinte e dois Então são vinte e três E Não Vinte Não Vinte e três é onze E a nova pirâmide Vinte e dois Achei outra Vinte e dois E cinquenta e três Né Vinte e nove Dez Tá certo Pronto Arrumei as horas Aqui Começar Que horas Que horas aí Não Horas não Tempo de gravação É Não Nunca vai quebrar com machado Não vai quebrar sim Vai demorar bastante Por que você não pega uma picareta Você não tem Aqui Aqui Vinte Você começa a cavar daqui Aí Comecei a cavar Aí Se você Tipo Achar quatro diamantes Guarda dois pra mim Vou fazer uma espada Por favor Vê aí Ouro Tem mais ouro Do que nunca Ah Pega um pouquinho De 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 osso Pra quê? Pra fazer Pra você dar pra Eu fazer Boni mil Ah Não tem espaço Deixa eu trocar Por essas Pensas E tira Isso daqui Também Mas Isso daqui Mais Né Vé Airo Osso Tem outro Aí Ah É Gold Osso Osso Embaixo Mais Gold Você vai dar Esses gold Tudo pra mim? Uhum Paro de gravar Pô Não Eu queria que Eu já fosse Não